Só quis te levar pra festa Você lembrou de um jeito tão aflito Eu queria poder te dizer sem falar Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver correndo em sua pele Teu sangue confiando em mim e ver Teu cheiro morando em meus pernões Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia E esperando que você morrê Sou pista vazia esperando a primão Tchau! Amém. 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 Amém.